Vamos considerar uma reta no plano. Sobre essa reta, vamos considerar um segmento. Digamos aqui o segmento BD. De tal maneira que esse segmento BD será a diagonal de um quadrado nesse plano. BD é a diagonal de um quadrado no plano. O que você pode dizer a respeito dos outros vértices do quadrado? Porque B e D, já que BD é uma diagonal, B e D já são vértices do quadrado. O que você pode dizer sobre os vértices A e C, digamos assim? Você vai dizer que esses vértices estão em semiplanos opostos dos dois semiplanos determinados pela reta. Os pontos A e C ficam em semiplanos opostos. Mais do que isso, a gente pode dizer que o segmento AC passa pelo ponto médio do segmento BD, tá certo? E ele forma ângulo de 90 graus. Porque AC será o quê? A outra diagonal do quadrado. Então, já que as diagonais formam ângulos de 90 graus, a gente pode marcar aqui, uma caixinha, um quadradinho aqui, indicando ângulo de 90 graus. E esse pontinho aqui é o centro do quadrado, tá certo? Então, se você imaginar que esse pontinho aqui é o ponto O e que o quadrado tem lado L, AC e BD, consequentemente, ambos medem L raiz de 2, diagonal de um quadrado, não é? Então, a distância de C até O, aqui que é o centro do quadrado, vai ser L raiz de 2 sobre 2, porque CO aqui, ou OC, vai ser a metade de uma diagonal. Então, L raiz de 2 sobre 2. Então, a metade da diagonal, aqui é L raiz de 2 sobre 2. E para que eu estou falando isso tudo aqui? Porque a gente pode misturar essa ideia aqui com geometria analítica e falar o seguinte, a distância do C até a reta suporte da diagonal BD, tá certo? É a metade da diagonal do quadrado, tá certo? Agora, esse negócio de distância de um ponto a uma reta tem uma fórmula na geometria analítica e a gente pode utilizar para resolver problemas, tá certo? Que sejam semelhantes a essa situação aqui. É o que a gente vai ver agora. Na questão 5 da prova de matemática do ITA 2017, temos a seguinte situação. Considere a reta R, definida por Y igual a 2X, seja A o ponto de abcissa 3 e ordenada 3, o vértice de um quadrado, ABCD, cuja diagonal BD está contida em R. A área deste quadrado é? Aí você tem os itens. A gente vem aqui para o plano cartesiano, vamos começar marcando o ponto A. Ele diz que o ponto A tem abcissa 3 e ordenada 3, o X dele é 3, o Y dele é 3. Está aí o ponto A, tá certo? Vamos considerar a reta R de equação Y igual a 2X. Está aqui, essa reta aqui. O que é que tem? A gente sabe marcar essa reta no plano cartesiano sem dificuldade, ok? Então, coloquei aqui um esboço, né? O esboço vai ficar mais ou menos assim, tá? Então, a diagonal BD do quadrado está em cima dessa reta. Então, a gente pode marcar aqui, ó, a diagonal BD e formar o quadrado porque essa situação é totalmente semelhante ao que eu expliquei antes, certo? Então, agora a gente trabalha no sentido de quê? De calcular a área do quadrado. É isso que ele pede. Então, como que a gente vai fazer isso, professor? Pelo que a gente viu, tá certo? A distância aqui, ó, do ponto A até a reta suporte de BD, que é aquela reta, né? Y igual a 2X, tá certo? Vai ser igual a metade da diagonal do quadrado. Então, vamos trabalhar agora nesse sentido. Como que é a fórmula que te permite calcular a distância de um ponto a uma reta? A distância de um ponto a uma reta é dada por essa fórmulazinha aqui, né? Onde A, B e C aqui, ó, são aquelas constantes. Na verdade, constantes não, né? A, B e C são os números que aparecem na equação geral da reta. A equação da reta que a gente tem é Y igual a 2X. Isso aqui não é a forma geral. Para passar para a forma geral, a gente muda esse Y de lado. A gente fica com 2X menos Y igual a zero. Então, o A aqui, no caso, vale 2. O B vale menos 1. E o C vale zero, já que não está presente. Então, a gente é capaz de calcular a distância do ponto A porque a gente conhece a sua abscissa, a sua ordenada, até a reta R porque a gente sabe qual que é a sua equação. A gente vai fazer isso e vai igualar com o quê? Com a metade da diagonal. Só que a metade da diagonal depende do lado do quadrado. Consequentemente, vamos determinar o lado do quadrado e, finalmente, a área. Esse é o plano. Vamos lá. Calculando a distância do ponto A até a reta R, que é a reta suporte da diagonal BD. Então, a gente já tem a equação da reta aqui na forma geral. Por isso que tem esse 2 aqui. Tem um 2 aqui também. O X a gente troca pelo X do ponto. O X do ponto aqui é 3. Então, está aqui. No lugar do B, a gente tem aqui menos 1. Está aqui. O Y do ponto é 3 também. Está aqui. Como o C é zero, nem coloquei aqui. Embaixo aparece a raiz quadrada da soma dos quadrados do A e do B. Então, o quadrado do A está aqui. 2 ao quadrado. E o quadrado do B está aqui. Menos 1 ao quadrado. Isso, a distância desse ponto, essa reta, é a metade da diagonal. Então, L raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente vai descobrir o L e, finalmente, a área. Então, vamos trabalhar. Agora, aqui a gente tem apenas a expressão envolvendo o L, a equaçãozinha. A gente resolve com tranquilidade. Veja. Aqui, 2 vezes 3 é 6. E aqui dá menos 3. 6 menos 3 dá 3. E o módulo de 3 é 3 mesmo. Aqui embaixo fica a raiz quadrada de 5. Sem dificuldade. Está certo? Multiplicando em cruz, o que a gente obtém? L raiz de 2 vezes raiz de 5. Fica L raiz de 10. 2 vezes 3 aqui é igual a 6. A gente iguala. Passo raiz de 10 dividindo. Elevo ao quadrado. Porque agora aqui eu já sei o L, né? Mas eu quero a área do quadrado. Então, vou elevar o lado ao quadrado. A medida do lado ao quadrado. Então, o L ao quadrado vai dar o quê? Em cima fica 36. Embaixo fica 10. Só que se você olhar para os itens, não tem nenhum item assim. Você tem que simplificar a fração, cara. Então, o 36 por 2 dá 18. O 10 por 2 dá 5. Então, é 18 quintos, tá certo? Unidades de área. A área do quadrado. Então, o item correto é o item C de casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Se você gostou, clique em gostei, hein? Deixe um comentário falando sobre a questão. Você achou fácil, médio ou difícil? Comente aí. Mano, olha só que interessante. Nesse livro aqui, ó. Fundamentos de Matemática Elementar. A gente tem uma questão semelhante aqui, ó. O ponto P de abcissa zero e ordenada zero é um vértice de um quadrado que tem um dos seus lados não adjacentes a P sobre a reta. Aí, de equação aqui, ó. X menos 2Y mais 5 igual a zero. Qual é a área do quadrado? Que tal se você tentar resolver essa questão agora, tá certo? E deixar aí nos comentários a resposta que você obteve? Isso vai ser muito interessante. Essa questão tá no livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 7, tá certo? É um dos livros que eu tenho disponíveis aqui, um livro usado, né? Disponível pra venda aqui em Fortaleza. Você pode combinar, a gente vende, eu entrego pra você aí num shopping, num mercantil, alguma coisa, a gente combina e dá certo. Posso até enviar pelos correios. Muita gente tá pedindo aí que eu envie pelos correios. Tô muito feliz com isso, né? Pode dar certo assim. Vou continuar comprando também e vendendo os livros dessa coleção. Se você tem um livro dessa coleção usado, às vezes a pessoa tem um repetido, pode acontecer. Eu tenho alguns repetidos. Você pode vender, também eu compro, tá certo? E vendo. Então, se você tem interesse, entre em contato comigo aí, o telefone tá no vídeo. Gente, não esqueçam de tente fazer o exercício, tá certo? Vou esperar as respostas de vocês aí nos comentários. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!